Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do YouTube Breno Galante, como sempre vamos falar de galo por aqui. Vamos falar sobre o jogo de logo mais às 9 horas da noite no Rio de Janeiro e São Januário, o Atlético enfrenta o Vasco da Gama. Jogo decisivo para as pretensões do Atlético no Campeonato Brasileiro. O Atlético, que está aí na briga direta pelo título, vem de um grande resultado, ao meu ver, contra o Grêmio. Tudo bem que o Grêmio empatou logo no final do jogo, o Atlético poderia ter saído com a vitória, mas jogar contra o Grêmio em Porto Alegre sempre foi muito difícil. E agora enfrenta um Vasco da Gama no Rio de Janeiro e em São Januário. Em outros tempos, poderíamos dizer que seria uma situação bem complicada jogar em São Januário. Porém, é um jogo sem torcida, então eu acho que perde um pouco dessa dificuldade, essa questão de não ter o torcedor. E outra, pega um Vasco da Gama, que vem de duas derrotas no Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Curitiba dentro de casa por 1x0. Perdeu para o Bragantino na última rodada por 4x1 em Bragança Paulista. O time está na zona de rebaixamento. O seu artilheiro Cano está seis jogos sem fazer gol. Portanto, o momento é totalmente desfavorável para o Vasco. Momento esse do Atlético ganhar. Momento do Atlético entrar de vez nessa briga direta pelo título brasileiro e fazer um algo mais na rodada. Afinal, nessa rodada, vamos ver o São Paulo pegando o Curitiba dentro de casa. O Flamengo enfrentando o Atlético Paranaense fora de casa. E tem o Grenal. O Inter pega o Grêmio em Porto Alegre. Uma rodada que pode ser muito boa para o Atlético nas pretensões do título. Mas para isso, o Atlético tem que vencer o Vasco da Gama. Não resta outra alternativa. O time do Atlético tem o retorno do Jair. Ao que tudo indica, imagino que o São Paulo deve montar o mesmo time que jogou contra o Atlético Gaianiense, com o retorno de Jair no meio de campo. Então, deve entrar em campo com Everson, Guga, Alonso, Hever e Arana. Alan, Jair e Orhan. Savarino, Vargas e Keno. Imagino que deve ser essa escalação do time do Atlético. Um time que deve propor o jogo, buscar o gol a todo momento, aproveitando da deficiência, não só do ataque do Vasco, mas também a vulnerabilidade do seu setor defensivo. Já tomou 44 gols no campeonato, a defesa do Vasco da Gama. Portanto, o Atlético tem a faca e o queijo na mão para sair sábado à noite, hoje à noite, com uma grande vitória do Rio de Janeiro. O momento todo é favorável para o Atlético, mas tem que transformar dentro de campo em resultado. E aí a gente espera ver um Atlético hoje com a mesma determinação e o mesmo foco que teve no jogo contra o Grêmio. Defensivamente, o Atlético foi muito bem contra o Grêmio, fez um jogo, taticamente também muito bem. Então, a gente espera ver hoje à noite, novamente, o que a gente viu contra o Grêmio. Se o Atlético fizer isso novamente, tem grandes chances de sair com um grande resultado, hoje, do Rio de Janeiro e aí colar de vez nessa briga pelo título brasileiro. Lembrando que o Atlético vai pegar depois, na sua caminhada, o Santos, que possivelmente deve vir com o time reserva a Belo Horizonte, pega o Fortaleza e pega o Goiás, que está na zona de abaixamento. Portanto, o Atlético pode emplacar aí quatro vitórias seguidas, o que daria um grande passo rumo a esse título tão sonhado pelo torcedor atleticano. Então, vejo com muitos bons olhos esse jogo contra o Vasco e acredito que o Atlético tem tudo para sair com um bom resultado. Confio no que vi no jogo contra o Grêmio. O Atlético tem, nesses últimos jogos, demonstrado evoluções, tanto no setor defensivo quanto no setor ofensivo também, com variações jogadas. O Keno vive um grande momento, o Savarino não foi tão bem contra o Grêmio, mas contra o Atlético Goianiense foi muito bem. O Vargas, no último jogo, pode não ter sido efetivo dentro da área, mas ajudou taticamente o time do Atlético. Portanto, o grupo do Atlético sabe o que tem que fazer da parte tática. Resta agora ver isso ser colocado em prática logo mais contra o Grêmio. Pessoal, só um recado para você. Se você quer ganhar o Manto da Massa, se inscreva aqui no canal, porque assim que atingimos 28 mil seguidores, vamos sortear aqui no canal o Manto da Massa para você, que é inscrito aqui. Então, portanto, deixe o seu like no vídeo e se inscreva aqui no canal. E lembrando que logo mais, às 11 horas da noite, depois do jogo, tem pós-jogo aqui na live. Eu, meu amigo Luiz Antônio e Eduardo de Ávila, vamos falar tudo sobre Atlético e Vasco. Conto com você, conto com a sua audiência. Um grande abraço a todos e até logo mais e boa sorte para o Galo hoje. Valeu!